Vê, vê, vê Ai caralho Sofre, sofre Eu preciso te ter Perfechamento a você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Pra sua presença Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Você sentando nozão Me deu onda Que vontade de fuder Garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder Garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Vê, vê Vê, vê Vê, vê 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 Vê